Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo e esse vídeo ele tem um formato diferente, é por um motivo diferente, pelo menos dos vídeos que a gente vem fazendo. Na verdade esse é um vídeo de obrigado, sim, obrigado. Por que obrigado? Porque nós recebemos ontem né, essa placa aqui da Hotmart com uma carta onde nós conseguimos atingir um marco né, ou seja, para quem conhece, quem já atua com a Hotmart, hospeda os cursos ou vende através da Hotmart, sabe que essa placa quer dizer que você conseguiu atingir sete dígitos, isso pela plataforma da Hotmart né, nós atuamos em várias plataformas, mas pela Hotmart nós conseguimos atingir os sete dígitos. Então nós viemos aqui para agradecer né, a participação de todos os parceiros e principalmente você, nosso aluno, através dessa conquista, só foi possível porque você acredita no nosso produto, você acreditou no nosso produto, você tá lá conosco, é nosso aluno e de alguma forma a gente sabe que vem ajudando a formar e atualizar uma grande quantidade de profissionais né, hoje são mais de 6.300 alunos, ficamos bastante felizes com essa nova conquista. E assim, não só pelos dígitos né, como o Rogério falou, que a gente fica bastante feliz, é claro, mas pelo número de alunos né, que a gente vem transformando aí o dia a dia, as vidas de alguma forma, enfim, a gente fica muito feliz e essa placa vem ratificar todo esse trabalho que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Por isso, muito obrigada a todos por acreditarem no nosso trabalho e nos permitir que ensinemos e aprendemos o tempo todo com vocês. Essa é a forma melhor que tem de você aprender, é quando você tá ensinando, sem dúvida nenhuma. Então, vocês fazem parte desse crescimento nosso também. Sempre eu gosto de linkar que, sem dúvida, tudo isso só foi permitido para nós por conta da educação permanente, a busca constante e diária com relação à informação, com relação ao aperfeiçoamento, a melhoria contínua. E se nós conseguimos, eu tenho certeza que você pode conseguir também. Você pode ter uma segunda renda com outras atividades dentro da consultoria, aprendendo, por exemplo, curso de perito, curso de especialização em PGR e GRO, ou os mais de 20 produtos que nós temos dentro da plataforma. Sem dúvida, a nossa base, a minha, a da Tatiana, sempre foi em busca permanente de conhecimento. E por isso que a gente acredita tanto nos nossos produtos que podem ajudar a transformar a vida de muitas pessoas. Aprendendo, transmitindo conhecimento para outras pessoas posteriormente, como a gente vem fazendo, tendo outras oportunidades de renda. Então, sem dúvida nenhuma, fica aí o convite, o desafio. Para você que está nos assistindo, que vem nos acompanhando, saiba que é possível sim. Mas, sem dúvida, a educação é a base de tudo. Então, novamente, o meu agradecimento para vocês. Essa placa aqui, ela faz parte da conquista de todos nós. O nosso muito obrigado. Para não perder o hábito, se inscrevam no nosso canal, acompanhem os nossos vídeos e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti